Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Fernanda, entrando numa live especial hoje, rápida, pra conversar um pouquinho com vocês sobre acupuntura auricular. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar um pouco pra vocês, que eu reparei que todos os meus vídeos, todas as minhas lives, eu nunca me apresentei de uma forma correta pra vocês. Então, pra quem não sabe, meu nome completo é Fernanda Mara dos Santos, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício, reeducação de postura e acupuntura e medicina tradicional chinesa. Há mais ou menos 15 anos eu entrei nesse universo maravilhoso da medicina chinesa, e nunca mais larguei, inclusive hoje eu vivo de medicina chinesa, eu dou aula de acupuntura em pós-graduações espalhadas pelo Brasil, cursos livres de acupuntura, e trabalho exclusivamente com isso. Boa tarde pra quem tá chegando. Fala, Enoque, direto do Japão ou tá aqui? Então, legal ter vocês aí online comigo. Então, assim, tô aqui há 15 anos na docência de medicina chinesa, e toda a minha carreira foi baseada inicialmente na acupuntura auricular, que é a minha grande paixão, que sempre foi o meu carro-chefe. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu só baixar um pouquinho a câmera, que eu acho que vai ficar melhor. Isso. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas que estão começando a estudar medicina chinesa hoje, tivessem a oportunidade que eu tive de ter belos professores de medicina chinesa, belos professores de acupuntura auricular, e é por isso que eu tô aqui pra falar um pouquinho desse sistema, desse microsistema, que tem resultados, né, que tem resultados tão maravilhosos, tão rápidos. Eu sei que tem mais um monte de gente que tá entrando aí agora, que também começou pela acupuntura auricular. Então, o que a gente precisa saber de início? Que acupuntura auricular é um microsistema? O que que significa isso? É uma parte do corpo que trabalha o todo do teu organismo. Existem vários mapas de acupuntura auricular, vocês podem entrar aí no book e digitar mapa de auriculoterapia, vocês vão encontrar vários. Eu gosto muito do professor Marcelo de Souza, na minha opinião singela e pessoal, foi um dos maiores acupunturistas do Brasil, já falecido, e foi quem melhor traduziu o mapa de auriculoterapia. Então, eu sigo ele até hoje, inclusive existem mapas chineses com o mesmo desenho que a gente encontra hoje aqui no Brasil. Marcelo de Souza simplesmente traduziu o mapa chinês para o português, então ele é muito fiel à medicina chinesa tradicional, que é o que eu tento fazer no meu consultório, seguir o mais tradicional possível dentro da linha da medicina chinesa. Então, a auriculoterapia, você vai ter mais ou menos aí 300 pontos de tratamento, sendo 200 na frente da orelha, 100 no dorso, os pontos sempre representam algum órgão interno ou alguma região do corpo. Então, tem pontos desde o sistema músculo-esquelético até pontos de estômago, baço, vesícula, intestino, metabolismo. E aí eu posso dizer para vocês assim, são infinitas as combinações de pontos de auriculoterapia, de protocolos e de doenças e de sintomas que você pode tratar com a acupuntura auricular. Seria muito ruim a gente falar assim, ah, não, para poder tratar a tendinite do punho, você vai fazer XYZW. Para poder montar um tratamento de bagastrite, você vai fazer isso e não tem outra maneira de tratar. Em acupuntura auricular, vocês estão trabalhando com 300 combinações, desculpa, 300 pontos que podem se combinar de diferentes maneiras. Eu trabalho com um início de tratamento que se chama triângulo cibernético. Para quem já estudou acupuntura auricular, você sabe que o triângulo cibernético ele é formado de três pontos, o ponto Xemem, o ponto Rin e o ponto Simpático, que é o nome, o apelido simpático de sistema neurovegetativo. Então, o sistema neurovegetativo é o simpático, o ponto simpático. Esses três pontos, na medicina mais tradicional, eles são obrigatórios na acupuntura auricular, porque os três têm a missão de fazer o reequilíbrio energético do teu corpo. O Xemem é um ponto ansiolítico, o Rin é um ponto que elimina toxinas do organismo e mantém a sua energia vital ok, evita que você gaste a sua energia vital à toa, e o Simpático para dar uma regular naquilo que você não controla de forma consciente. Então, a sua respiração, pressão, funcionamento dos seus intestinos, movimentos peristálticos. Quando você mantém a tua mente calma, a sua energia vital ativa, elimina toxinas, e mantém tudo o que você não controla de forma consciente e equilibrado, a gente pode dizer que você tem saúde. Por isso, esse ponto, né, esses três pontos, denominados como triângulo cibernético, eles são obrigatórios, e eles são feitos para que você faça um reequilíbrio geral. Então, se você não tiver um paciente que não tenha queixa nenhuma, ele apareceu com mera curiosidade no seu consultório, e você sabe fazer acupuntura auricular, se você colocar apenas esses três pontos, você já está garantindo que esse paciente está entrando em equilíbrio. Então, é bem bacana, se você souber bem a localização. O Xemem, ele é o único ponto que tem localização exata na acupuntura auricular. Seria muito difícil você determinar uma área específica da orelha, sendo que tem 200 pontos na frente. Se a sua orelha for pequenininha, então como é que está? Está tudo grudadinho. Se a sua orelha for igual do Lima Duarte, você vai ter uma orelha enorme com 500 pontos a mais? Não. Então, os pontos são, os desenhos dos pontos de acupuntura auricular, eles estão relacionados a uma região de tratamento do que está desenhado. Então, tem lá um desenho do ombro. Significa que ali está específico no ombro? Não, ele não está específico no ombro. Ali é uma região de ombro. O ponto de vértebras lombares, ele é específico, o lugar exato das vértebras lombares? Não. Ele é uma região de tratamento das vértebras lombares. Então, a gente precisa saber. A auriculoterapia é um microsistema, ele trata o pequeno, uma pequena região do corpo, trata o todo, e os tratamentos mais tradicionais começam com o triângulo cibernético, conhecidos como shaman e simpático. Daí pra frente, pessoal, vocês vão inventar tratamentos como vocês quiserem. Eu estou fazendo essa live hoje porque todos os dias eu recebo mensagens no meu WhatsApp, no meu e-mail, no meu YouTube, falando que, perguntando assim, professora, como é que eu faço um protocolo de aurículo para dor nas costas? Como é que eu faço um protocolo de aurículo para intestino que não funciona? E não existem protocolos que são tão fechados assim, não existem. Eu posso até sugerir pontos para vocês, mas a gente acaba não pensando. E existem muitos livros hoje no mercado que mostram as receitas, que a gente gosta de chamar de receita de bolo. Eu não tenho nada contra a receita de bolo, eu acho que quando você está começando a sua carreira, super ajuda você a ter um roteiro para você seguir bonitinho. mas não se limitem. Então, assim, 300 pontos, puxa vida, você pode criar tanta coisa. E dificilmente o teu paciente, quando ele chega ao consultório, ele vai chegar com uma única queixa. O teu paciente, ele é um cara que quando ele chegou na acupuntura, infelizmente, ele já tem gastrite, já está estressado, já está insônio, já tem dor nas costas. Ele tem tudo ao mesmo tempo. E você se limitar a um protocolo de livro, você se limitar a um raciocínio de qualquer pessoa que seja, você está limitando as possibilidades de curto do teu paciente. Então, eu vou conversar com vocês sobre um protocolo que todo mundo quer saber, que é um protocolo de emagrecimento, e depois farei um convite no final dessa live para todos vocês. Então, vamos, partindo do princípio que quem está me assistindo ou já fez um curso de acupuntura auricular ou deseja muito fazer um curso de acupuntura auricular, posso dizer que é uma técnica de baixo custo, com um excelente retorno de baixo custo para o paciente, com um excelente retorno de bem-estar do teu paciente, faz efeito muito rápido, e o custo para você como terapeuta também é baixo. Você pode trabalhar exclusivamente com semente de mostarda, você pode trabalhar exclusivamente com agulhas de aurículo, que são materiais muito baratos. Você comprar um mapa de acupuntura auricular, você comprar uma placa com micropore, com hemisferinhas, com semente, tudo sai muito barato. Então, você pode estar trazendo um benefício gigante para o teu paciente, gastando pouco, teu paciente também gastando pouco, e o tempo de avaliação e tratamento também é curto. Então, eu convido aos que não são acupuntores, auriculares, acupunturistas auriculares, a fazer o curso, porque é bem legal para a saúde de todos. Então, vamos estudar um protocolo meio que juntos aí, convido aos meus colegas acupunturistas que estão online, estudantes de acupuntura que estão online. Chegou um paciente seu que quer emagrecer. Todo mundo nesse planeta quer emagrecer. Tem alguns que não querem, tem alguns que querem engordar. Esse a gente deixa de lado, que espera chegar nos 40 que a gente conversa. Mas vamos pegar o pessoal que quer emagrecer. As pessoas que querem emagrecer vão começar o tratamento com o Xemem, rim simpático, do mesmo jeito. Concorda comigo? E aí vem, por que você quer emagrecer? Vamos pensar, por que o paciente quer emagrecer? Ele quer emagrecer porque ele come demais? Ele quer emagrecer porque ele é ansioso demais e desconta essa ansiedade no comer demais? Por que ele quer emagrecer? Na maioria das vezes, o paciente que ele quer emagrecer tem compulsão por comida devido a problemas emocionais. Pode ser ansiedade, pode ser tensão emocional ou o estresse. Na acupuntura auricular existem pontos de ansiedade, existem pontos de tensão emocional e existem pontos para estresse, que é o fígado e o yang. Então você pode começar o seu protocolo com Xemem, rim simpático e acrescentar um ponto emocional. Ele é tenso? Use ponto de tensão. Ele é ansioso? Use ponto de ansiedade. Ele é irritado, ele é estressado? Use ponto de fígado e o yang que serve para essa irritação. Já tratei a parte emocional do paciente que quer emagrecer. Ah, legal. Então, aí depois, é só isso? Eu trato a ansiedade, ele para de comer? Não. Normalmente, as pessoas que têm dificuldade de emagrecer, elas têm o metabolismo lento. Então, aquele estômago que demora para digerir estufa, você come mervilha, parece que você comeu um boi assado inteiro. Então, o que você pode fazer para melhorar a digestão? trabalhar os órgãos que estão relacionados ao sistema digestório. É digestório, viu, gente? Não é mais digestivo. Oi, Josi, tudo bem? Então, assim, o que você pode fazer? Vou colocar um pontinho de estômago. Não é estômago que recebe toda a comida que a gente come? Então, vamos acelerar o funcionamento desse estômago para ver se o paciente ele digere mais rápido. Ah, é o intestino dele que não funciona. Gente, é um tubo, né? Desde a sua boca até o ânus, você tem um único tubo que se divide em nomes diferentes. Se o trânsito parou lá no intestino, significa que o trânsito para cima do intestino também pode estar parado. Então, você vai usar pontos de intestino para melhorar o trânsito intestinal. Tem na acupuntura auricular ponto de intestino delgado, ponto de intestino grosso, tem ponto, o estômago, por exemplo, na aurícula, ele não é só ponto de estômago, ele é dividido em cárdia, corpo, fundo e piloro. Vocês podem usar todos esses pontos se quiserem. Então, vamos trabalhar o que mais que tem? Além do estômago, para a medicina chinesa, o baço e o pâncreas são órgãos do sistema digestório. Então, você pode trabalhar baço e pode trabalhar pâncreas. Na medicina chinesa, baço e pâncreas é um único órgão. Na acupuntura auricular, esses pontos são divididos em dois. Então, você pode tratar os dois. Ah, o que mais? Fígado é digestório? Vesícula é digestório? Sim, todos eles são. Então, o tratamento está ficando Xemem, rim simpático, um ponto emocional que ele tenha e os pontos do sistema digestório. E aí, tem o pulinho do gato que eu gosto de passar, que é o ponto de metabolismo ou glândulas endócrinas. No mapa do Marcelo de Souza, existem esses dois pontos, metabolismo e glândulas endócrinas. Você pode usar os dois ou como eles são muito próximos um do outro, você pode escolher apenas um. E aí, você vai terminar o teu tratamento. Ficou lá, Xemem, ah, desculpa, o ponto de metabolismo, ele acelera o metabolismo. Glândulas endócrinas, que se você quiser entender como é esse jeito, ele vai fazer com que harmonize o seu sistema endócrino. Abre um parênteses, nada funciona no teu corpo se o seu sistema endócrino estiver desregulado. Quem é o sistema endócrino? O sistema responsável pelas suas glândulas. Se você tiver problema de tiroides, um hipotiroidismo e estiver desregulado, se não estiver medicado, você pode fazer dieta dos pontos, dieta dessa que só come carne, ovo e queijo do doutor Atkins, né? Você pode fazer paleolítica, neolítica, qualquer coisa ítica que você não vai emagrecer. Porque a sua tiroides não está regular. Se você tiver um hipertiroidismo, você vai ter tendência a emagrecer mesmo que você coma demais. Ai, que ótimo, é ótimo, vai cair teu cabelo, você vai ficar insônio, você vai ficar agitado, mas vai estar magro. Então, tem que regular a tiroides. Se você tiver a suprarenal desregulada, você não vai emagrecer, porque os seus níveis de cortisol vão estar desregulados. Então, não adianta, o seu sistema endócrino tem que estar regulado. E para isso, a gente vai precisar de médico, de exame de sangue, para poder fazer uma avaliação plena, fantástica do seu paciente. Mas, com tudo regular, quando você coloca o ponto de metabolismo lá na sua orelha, você vai fazer com que exista uma harmonia grande, maior no seu sistema endócrino, vai fazer uma tendência, se tiver uma pequena alteração endócrina durante o dia, por exemplo, se você levar um susto, existem alterações endócrinas leves. Se tiver estressado, existem alterações endócrinas leves. Então, quando você coloca o ponto de metabolismo ou glândulas endócrinas na aurícula, você vai estar regulando pequenos desajustes que podem acontecer ao longo do dia. Então, o seu tratamento para emagrecer, o teu protocolo para emagrecer ficou lindo, olha só, pensa comigo. Triângulo cibernético, cheio emém, rim e simpático. Aí, você foi lá e usou um ponto emocional, porque eu não consegui emagrecer, pode estar ligado à compulsão por ansiedade, por irritabilidade, estresse ou por tensão emocional. Escolhe um lá, coloque. Se eu quero emagrecer, quem precisa estar funcionando bem são os pontos do sistema digestório. Então, você vai ter estômago, intestinos, baço, pâncreas, fígado, vesícula bilhar. E, por fim, o ponto do metabolismo. Você não deve e não pode ultrapassar 11 pontos para que você não sobrecarregue o seu sistema endócrino e para escolher o que é o seu jeito, você foi colocar intestino delgado, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, fígado e vesícula são 7, mais o triângulo cibernético são 10, mais um ponto de ansiedade ou de tensão, você já passou dos 11. Então, quem eu vou escolher para poder entrar nesse meu protocolo lindo que vai fazer você ficar mais magrinho? Quem você vai escolher é através da palpação. Os pontos que mais doem a palpação na auriculoterapia são os pontos que mais precisam de tratamento sempre. quanto maior a dor e a palpação, maior o desequilíbrio energético naquele ponto, maior a necessidade de você tratar. Entenderam o raciocínio? Eu poderia tratar junto com o emagrecimento, desde que eu não passe dos 11 pontos, uma dor na coluna, uma dor no punho, um esporão de calcânio, uma insônia, uma cólica menstrual, eu posso tratar o que eu quiser junto. E não cabe a mim nesse momento dar a aula toda pra vocês. Foi uma live rápida só pra mostrar, pra dizer pra vocês que as combinações são infinitas. E o teu raciocínio desde que correto vai fazer com que você monte protocolos até quando você tiver 132 anos de idade sem errar e trazendo benefícios maravilhosos, espetaculares pro teu paciente. E aí fica o convite pra vocês. Na semana passada eu lancei a minha primeira videoaula pelo blog do Facilitando a Acupuntura que é o blog que eu escrevo desde 2008 pra convidá-los a raciocinar junto comigo como montar protocolos de acupuntura auricular, protocolos básicos de acupuntura auricular. Esse vídeo ele tá disponível como material exclusivo, caso vocês tenham algum interesse nele, os convido pra entrar em www.facilitandoacupuntura.com.br pra quem acessar pra quem acessar pelo computador na direita do teu monitor você vai encontrar uma área de material exclusivo pra quem acessar pelo tablet ou pelo celular você vai desrolar tua tela pra baixo vai aparecer também material exclusivo numa página específica e dentro dele tem o link dessa videoaula. São 45 minutos onde eu explico com slides e com a minha fala como montar protocolos do sistema músculo esquelético pra disfunções do sistema músculo esquelético pra dores viscerais pra problemas psíquicos seguindo as tabelas de sentimentos da medicina chinesa do ZANFU como se mistura os tratamentos todos com algumas dicas bem importantes. Basta acessar material exclusivo no blog e seguir as as instruções. Eu espero que eu tenha sido útil mais uma vez apesar de ter sido rápido vai ser um prazer ter vocês comigo nessa nova empreitada das videoaulas. Um beijo grande deixa eu ver aqui a Maíra Bota Oi Maíra, tudo bem? Muito bem é verdade na época que eu dei aula na biocursos aliás gente pra quem já foi meu aluno eu monto esse raciocínio nos cursos presenciais eu continuo dando cursos presenciais esse ano a gente vai ter em Vitória por enquanto eu tenho datas em Vitória possivelmente aqui em São José dos Campos e agora estou tentando facilitar pra vocês aí virtual pra quem já esqueceu pra quem não praticou ou de repente pra quem fez algum curso em outro lugar e ainda não desenvolveu esse raciocínio. Esse raciocínio está todo descrito nessa videoaula com cada detalhe com cada slide com a localização de cada um dos pontos e eu espero que eu seja sempre útil pra vocês e eu espero que a gente sempre possa ao invés de eu receber mensagem perguntando professora como é que eu monto o protocolo X que eu recebo a mensagem professora eu montei o protocolo X o que você acha porque quando eu recebo mensagens dessa maneira eu saio do meu piloto automático de 15 anos de experiência pra tocar a experiência com vocês pra estar junto com vocês não como professora mas como alguém que quer dividir um conhecimento aí pro resto da minha vida tá então fica esse convite videoaula no blog www.facilitandoacupuntura.com.br vamos nos livrar das receitas de bolo vamos deixar a receita de bolo lá na cozinha adoro o bolo vocês podem fazer pra mim mas vamos aprender a raciocinar bacana a raciocinar legal pra poder melhorar muita gente por aí o resto da vida beijo grande pra vocês até a próxima fiquem com Deus até mais tchau, tchau